Música 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 Muito bom dia, sejam bem vindos ao segundo dia aqui em Londres Vamos agora a Azeita Meia Tomar um pequeno almoço, fora Vamos tomar fora o pequeno almoço Que ainda temos aqui algumas coisas em casa para tomarmos o pequeno almoço E vamos lá comigo, fora Música 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 Malta já tomamos um pequeno almoço e que pequeno almoço incrível foi, eu esqueci estava mesmo contendo porque eu já há muito tempo que queria comer assim um pequeno almoço inglês com tudo, com feijão, com salsinha, com tudo e hoje foi o dia e estamos agora a ir para o Big Ben, vamos ver o Big Ben agora. Manos repararem isto aqui é tipo todos os edifícios bonitos para cacete mano, olha Espera aí, se nós para vermos uma cena dessas temos que ir tipo a beiras aliares e assim Isto não, isto é por todo lado, tem coisas mesmo bem construídas, mesmo bonitas Nossa senhora E depois é boé de estátuas por todo lado Como é que já morreu, via? Está miserável A miserável Malta só para vocês verem quão esperto eu sou, estávamos aqui a andar, vamos agora à Tower Bridge, que ainda faz um tipo uns 45 minutos a pé e deu-me vontade de ir à casa bem e nós passamos ali por um pré à manger e acho que é assim que se diz e basicamente eu disse ok, vou ali ver se está para ir à casa bem que já ontem nós havia, como tinha lá de comer eu sabia que tinha casa de bem só que aquilo que tem código é tipo um Starbucks, um corte ou assim é preciso código então eu disse ok, vou pedir uma bebida para poder ir à casa bem peço a bebida, tipo nem me apetecia a bebida só pedi a bebida para ir à casa bem peço a bebida, vou à casa bem Sorry, our toilet is closed our toilet is closed Lindo, que top E acho que vocês não podem comer, estamos de comer Olhem estes prédios malta, olhem como este prédio é muito top e isto é tipo, devem ser escritórios e só vêm para aqui trabalhar olha que top trabalhar aqui mano, foda era o que havia estava vazia pelo menos eu nunca falei top então não é top top, não é top, top não existe mas é mesmo muito top Malta é por isso que eu já a disse e eu adorava viver aqui malta eu simplesmente adorava viver aqui é que tem tipo, eu sinto-me mesmo tipo, não sei mas tipo o pessoal aqui anda todo com o que foi? Tipo é o tipo, é o tipo, sorry eu sinto mesmo que o pessoal aqui tem os mesmos, digamos gostos e vícios e assim que eu é o café tem tem, o café anda tudo com o cafezinho na mão isso ginásio, ninguém tem no ginásio ninguém tem, os ingleses são um estranho melhor eu ainda não vi nenhum que treinasse os ingleses tu sais, não é a maior parte não é a maior parte aqui é só gente a correr correr é diferente tu andas, é desporto é um desporto diferente sim mas é um desporto mas é muito diferente mas aqui as pessoas levam um desporto muito mais a sério que em Portugal e os que treinam os que fazem musculação treinam bem para cacete quem der aos portugueses treinarem tão bem como os ingleses é só treino fofo mas enfim aqui não, aqui é treino pesado é treino bem feito a sério eu não vejo um inglês, nas resistências eu não vejo um inglês que treino mal não treino mesmo todos muito bem basta ver o caso do JP o JP treina bem para cacete os gays que treinam melhor na minha opinião fazem muita atividade física aqui a malta ou tem sempre gente a andar a pé ou tem sempre gente a correr ou tem sempre gente a andar de bicicleta são mesmo muito ativos e tem gente aqui com um cafezinho na mão tem gente aqui a andar um lá para o outro com os fones e assim e malta isto deve ser incrível deve ser incrível viver aqui obviamente que aqui as rendas são caríssimas e tudo mais mas é um estilo de vida se é que podíamos chamar estilo de vida mas é tipo uma maneira de viver é uma maneira de levar a vida muito muito top e agora eu quis dizer top outra coisa que eu reparei é que as pessoas aqui estão se a cagar elas estão mesmo na vibe delas elas não estão aí para o que é que as outras pessoas estão a fazer eu ontem estava a lanchar na Leicester Square que é uma praça digamos importante e estava a comer o meu arroz com frango e as pessoas passavam por mim e não era nada com elas elas sempre não ficavam a olhar não diziam nada não viravam os olhos nada a não ser se fosse em Portugal isso acontecia tenho certeza isso já aconteceu bastantes vezes e mesmo eu estando aqui com uma câmara na mão a gravar as pessoas passam a ir ninguém olha é uma coisa banal é uma coisa normal elas nem querem saber se fosse em Portugal não eu não tinha esta à vontade de estar a gravar porque tinha muita gente mesmo a olhar para mim e faziam caras e assim vejam o tamanho disto nossa senhora nunca mais acaba esse negócio é muito grande é muito grande essa porra é muito grande estávamos a ir para a Tower Bridge e eu disse assim oh Bias espera ai que há aqui um sitio que eu quero ir e a Bia virou-se e disse assim ah eu também tenho aqui um sitio que queria ir o meu era há 4 minutos eu estava vendo o MAPS e ela disse e eu e o teu é há quanto tempo? e ela ah meu é 5 e eu deixa ver e era um sitio que nós estávamos a ver tipo sem sabermos que demais eu até estava com ideias de ir ao The Shard mas acho que eu ia mais pela vista e o The Shard acho que se tem que pagar para entrar lá dentro então já nem perdi a vontade toda porque isto aqui é gratuito nós entrávamos simplesmente e então não tivemos que pagar nada então já nem vamos ao The Shard já nem vou estar a gastar dinheiro porque a vista vai ser a mesma e pronto e isto aqui aposto que também é mais bonito que lá muito cheiro mesmo olha uma coisa que nós não sabíamos é que tem aqui muito português e brasileiro nós já encontramos vários portugueses e vários brasileiros ainda agora vinhamos dentro do elevador e vinhamos com um casal um casal que era um português e brasileiro e uma brasileira tem aqui muito português e muito brasileiro ontem e eu estava num café a passar num café nem sei um restaurante e eu vi dois brasileiros a falar e eu simplesmente cheguei a verem para eles e eles ai cara tudo certo não sei o que e eu tudo tranquilo foi assim eu não conhecia o lado nenhum só por serem brasileiros eu cumprimentei e eles foram tipo não foi? foram mesmo não da hora só duas coisas que eu queria falar aqui para vocês primeiro vocês estão a ver esta UDI muito top olha isso esta parte traz muito fixe também esta UDI é da OASO a OASO tem várias UDIs é uma marca de roupa nova que está a iniciar agora aqui a sua jornada portanto se quiserem aceder ao site deles o link está aqui na descrição tem aqui também o instagram a aparecer na tela vejam as UDIs que eles têm para vocês tem muitas UDIs muito top mesmo desde UDIs sweats tem um crop tops tem muita coisa mesmo e se quiserem comprar alguma coisa já sabem tocar para 5% de desconto e segunda esta é a maneira como vocês estão a ver esta é a maneira que eu estou a fazer a minha dieta nas férias faço digamos 60 a 70% da dieta seja pequeno almoço seja leite etc mas depois os outros 30% é para comer qualquer coisa que me apeteça vamos agora ao TOWER BRIDGE parece que é um bocinho Malta vejam onde é que nós estamos e eu nem uma clima estou aqui nem uma clima estamos na TOWER BRIDGE olhem para isso incrível incrível estou a gostar? estou então para a primeira viagem juntos sozinhos os dois fora de Portugal o que é que está a achar? fora de Portugal fora de Portugal porque nós já fomos para o Algarve estou a achar que é um grande e já não asneira no Algarve está a dizer o quê? um grande achado ok e mais? obrigas-me a tirar fotos em tudo e gravar-te em tudo aham e depois paras muito e eu já vou na outra ponta do país e tu ainda estás na outra mas 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 ainda és mais fogo do que estás porquê? 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 estou a brincar mas por isso estou a brincar não o bom de não vir com as mães é que nós não ficámos aqui tipo 30 minutos a olhar para os legumes é bom é, diz a verdade eu falei na minha mãe tinhas que ir buscar alguma coisa com as mães ah o que tu falaste eu não posso falar com isso não, eu sou um copio os olhinhos nisto isto sim é uma ponte ó tem espaço para pião tem espaço para bicicleta tem espaço para cá não é como ao Porto o que é para o carro é para o pião o que é para a bicicleta passa tudo lá no meio não por isso olha por isso aqui é que o pessoal anda todo não é anda todo mas anda muita gente de bicicleta é por causa disto isto é um dos fatores parecemos dois bilhos parecemos? eu não sei se foi boa ideia temos parado mano eu já estou exausto eu tinha que me sentar aqui com os meus pés pois mas estava a começar a dar os pés está quieto ah meu Deus do céu estou tão cansado malta já fora do museu nós simplesmente estamos todos todos rotos estamos agora a ir para casa para ver se tomámos um banho se descansámos se havia como qualquer coisa e depois ainda vamos jantar mais logo mas já devemos ter feito tipo uns 30 mil passos nós era um o que? meio dia ou uma da tarde ou já nem sei ou sério já nem sei mas já nem sei que horas eram mas nós confirmámos quantos passos tínhamos dado hoje só e só até aquelas horas já tínhamos dado 20 mil passos e depois já andámos mais não sei quanto tempo ainda faltam cerca de meia hora para chegarmos até casa a pé nós não estamos tipo a andar nem de autocarro nem de metro não estamos a andar nada estamos a andar tudo tudo a pé então isto custa e já estou cheio de bolhas nos pés mas está tudo a valer a pena manos porque eu estou a adorar estar aqui porque eu sempre eu sempre sonhei em vir para aqui em vir para Londres anda bia bora eu sempre sonhei em vir para Londres em visitar Londres em andar para estas ruas todas pelas ruas que eu via na internet nas fotos nos filmes em tudo e hoje eu posso dizer que estou a viver isto estou a viver aquilo não é não estou a viver aqui mas estávamos a passear por aqui estou a conhecer algo que eu sempre quis conhecer então estou a adorar está a valer mesmo a pena eu acho que era o que eu estava a falar com a Bia ontem que é estas prendas estes investimentos digamos assim que nós pagámos para estar aqui acho que vale muito mais do que qualquer prenda do que qualquer bem material porque isto ficou para sempre estas memórias estas experiências ficou para sempre e acho que é algo que todos nós devemos investir em conhecer em viajar mais porque é realmente incrível e é algo que nós vamos querer fazer durante muitas mais vezes e para muitos mais lugares não é? e deu para tu praticar o teu inglês que não era muito bom assim a sair um bocadilha porque eu só falo inglês muito bem quando é sobre hipertrofia e o resto muito fluente muito fluente muito fluente não me provoque não me provoque mas quer que eu faça um tutorial aqui de como falar inglês? não mas é verdade eu também nunca pratiquei muito o meu inglês eu sempre tenho que falar inglês em gajo num bocado e eu fiquei bem melhor porque tive a ler voz de artigos científicos que é tudo em inglês não há nada em português mas quando eu comecei a ler voz de artigos científicos eu consegui entender muito melhor falar com um bocadinho melhor fluência mas a verdade é que eu nunca pratiquei muito o meu inglês e de facto isto vir para aqui assim ajuda demais porque até quando nós fomos para Espanha os dois com os meus pais eu também tive que falar espanhol ou castelhano como queiro e também dá assim para treinar mais uma desvantagem de estar fora de casa desde as oito também há é que eu estou com má vontade de cagar falta já fomos a casa e tomámos banho assim esqueçamos um bocadinho e agora vamos ao Pingo Doce ao Pingo Doce não vamos ao supermercado e estamos agora aqui em Piccadilly Circus e tem gente aqui no meio da praça a dançar e assim com música alta está a ser muito bacana já vou mostrar e ai falta compras feitas e mudança de planos também porque havia decidido que já não faz sentido irmos jantar fora hoje vamos comer em casa nós comprámos duas lasanhas e vamos jantar em casa que temos lá um forno então põe-nos lá as lasanhas e comemos lá hoje e também não deu para vos mostrar nada de como é que são aqui os supermercados e assim, os preços e assim porque a menina Beatriz como está sempre chamada com a mãe enquanto está nos supermercados eu nunca vos consigo mostrar porque tenho que estar sempre tenho que ser eu a fazer as compras então é isso mas resume aí para o pessoal como é que são aqui os supermercados são estranhos porque? que é 60% a comida já pronta e preceitos e saladas continua é isso ok, está a explicar e pronto e depois a manteiga tinha uma manteiga a 95% 99% 95% 95% cêntimos e depois tinha outra a 4,20% exatamente o mesmo também não sei se vais gostar dessa manteiga que compraste olha duvido que o bar o Bruno's bar que seja uma manteiga top também pois ai é, disse top mas vamos fazer agora algumas compras porque não podemos estar sempre a comer fora porque senão fica um valor muito muito alto nós também não pensamos muito bem porque nós queremos cozinhar só que se nós formos cozinhar comida nós precisamos tipo de azeite nós precisamos de sal nós precisamos de temperos e como nós já vamos não amanhã mas no dia a seguir não vale a pena estar a gastar dinheiro nessas coisas mas é que trouxemos sal hã? trouxemos sal mas para que é que é preciso sal? não vamos fazer arroz nem nada eu até pensei em fazer arroz ou assim mas vai ser preciso sal então olha o preço daqui do pão também é um bocado barato até é baratinho nem é caro 800 gramas 1,10 pound yeah então vou deixar simplesmente a minha fonte de hidratos com pão e é isso ai eu ainda quero ir ali ainda temos que ir aqui a American Candy Shop bem malta já em casa já jantámos já fomos lá fora de novo ver se encontrávamos uma sobremesa qualquer para comermos mas já fomos muito tarde às 9 e meia já estavam as pastelarias assim a fechar e então não deu para cobrar nada nem para comer nada apenas cobramos aqui uns platocinho que havia disse que tinha ouvido falar que era bom então decidimos trazer para provar e vamos finalizar aqui este dia e por isso também vou finalizar aqui este vlog amanhã é mais um dia o nosso último dia completo aqui em Londres e temos muitos museus para ir visitar muitas coisas para ver ainda e precisamos descansar para amanhã estamos renovados porque nós estamos mesmo muito cansados e então é isso espero que tenham gostado deste vídeo se gostaram deste vídeo por favor se inscrevam no canal ativem o sininho e deixem aquele like porque isso ajuda demais no Youtube a partilhar este vídeo com mais gente para que nós consigamos ser uma família cada vez maior meu nome é Tuca fui tchau 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 tchau